E aí pessoal, beleza? Bom, finalmente chegamos a tão sonhada marca, certo? De 100 mil inscritos, é isso mesmo, estou aqui ó, dia 13 de fevereiro, domingo Estou aqui às 11 e meia da noite, 11 e meia, 11 e meia da noite E olha aqui, vou mostrar a tela aí pra vocês Deixa eu pegar aqui, peraí rapidão Aí está galera, olha aí ó, mil, quer dizer mil não né 100, como é que é? 100 mil e 3 né, não sei nem falar, a verdade é essa 100 mil e 3 inscritos, acabou de chegar, estava aqui ó, como está vendo ó 800 e pouco, ontem né, dia 12, agora dia 13 100 mil e 3, acabou de chegar, agora, agora, a verdade é essa Bom galera, é o seguinte, estávamos aí né, ano passado, estávamos em busca da Eu fiz uma meta né, de 100 mil inscritos ano passado Faltou um pouquinho pra gente pegar, mas ano passado já foi o melhor ano do canal O disparado melhor ano do canal, certo? E passou aqui, estamos em fevereiro e chegamos à marca de 100 mil inscritos 100 mil inscritos Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal Todo mundo que, é, assiste aí os vídeos né, deixam os likes Pessoal que acompanha também as lives né, que eu faço Então galera, marca muito importante aí Eu que comecei esse canal há 6 anos né, foi em maio de 2016 Eu comecei esse canal, só que no início né, eu comecei mais como um hobby O canal, certo? Comecei como um hobby Postava vídeo de vez em quando ali Aí depois que eu vi que começou realmente a crescer Aí eu comecei a, né, me tornar mais responsável com o canal A ter uma regularidade de postagens de vídeos né E mano, eu não lembro o último dia que eu deixei de postar vídeo no horário aí né No canal tem vídeo todo dia, 10 da manhã, 3 da tarde É, e tem lives terça, quinta e sábado das 7 às 9 da noite Então eu não lembro o último dia que eu deixei de postar os vídeos Pelo menos né, de 10 da manhã e 3 da tarde Rapaz, tem tempo hein Que eu não falto com um vídeo né, que beleza né Então galera, quero agradecer a todos vocês É, eu que me inspirei nesse canal aqui Eu me inspirei em outros youtubers de games Eu que sou apaixonado por videogame desde pequeno Quando eu tinha 7, 8 anos Meu pai comprou pra mim um Play 1 do Paraguai Também conhecido como Polystation Quem já teve um Polystation aí sabe Polystation, pra quem não sabe Ele imitava o Play 1, tá ligado? Tá ligado o Play 1? Play 1, você pegava o Play 1, ele era até pesado O Play 1 O Polystation tinha praticamente a mesma capa Imitava direitinho, só que ele era leve, igual uma pena Né, acho que eu lembro até hoje Meu pai pagou Foi 60 reais no Polystation E lá foi a primeira vez que eu entrei em contato com um videogame mesmo Com um jogo né, foi lá pra Eu tinha 7, 8 anos, eu tô com 23 anos hoje Nasci em 98 Então na época lá eu tinha uns Foi em quê? Em 2005? Eu sei lá Eu não sou muito bom com contato, não é verdade essa Mas é por aí 2006, enfim Foi por aí que eu consegui Meu pai comprou pra mim, né O primeiro videogame lá Na época eu já tinha até Play 2 E eu tava lá com o meu Polisteiro Mas eu gostava muito Tinha até um Super Mario do Paraguai lá, velho Imitava direitinho o Super Mario Só que era um personagem que não era o Super Mario Tá ligado? Era uma paródia do Super Mario Aí eu tive esse Polystation por um tempo Aí depois meu pai comprou um Play 1 pra mim Um Play 1 Já tinha até lançado o Play 3 Aí eu cheguei no Play 1 Eu sou, tá ligado? Eu sou meio atrasado Quando eu lançar o Play 50 Eu vou estar no 40, tá ligado? Enfim, a ideia é essa Mas aí comprou um Play 1 Mas naquele Play 1, vou te falar Tinha um jogo lá De Need for Speed Que tinha Perseguição de Corrida Nossa, aquele jogo lá De Play 1, hein Play 1, fala dele Joguei Crash Bandicoot Joguei demais Tem série de Crash Bandicoot aí no canal Quem quiser ver Lá no Play 1 na época, né E aí joguei muito aquele Play 1 E depois meu pai comprou pra mim um Play 2 Quando já tinham lançado o Play 4 É sempre assim, tá ligado? Mas enfim, foi muito bom Aí o Play 2, na minha opinião Pra mim aqui Foi o melhor Melhor videogame aí Que eu já tive Até porque eu parei por aí Eu não tive Play 3 Nem Play 4 Nem Play 5 Mas foi o melhor, velho De vez em quando eu vou olhar pra cá, tá galera? Que eu tô vendo se tá gravando Beleza? Aí no Play 2 É no Play 2, galera Nossa No Play 2 eu joguei Pass 2011 Igual um doido Eu joguei Guitar Hero 3 Zerei no Expert Mas se eu for jogar Guitar Hero hoje Não vou saber nada Porque é muito tempo que eu não jogo A verdade é essa Enfim É... Joguei muito também Midnight Club 3 Dub Edition Remix Ah, esse aí Meu amigo Tinha umas músicas, hein? Tinha uns carros maneiros, né? A verdade é essa E... Joguei muito Nessa época eu era fã de WWE Já viram WWE? Eu era fã na época E eu joguei muito WWE também Em 2011, ótimo Mas era bom aquele negócio, hein? Rapaz, que jogo, né? Enfim Quem jogou tá ligado aí Então aí eu parei por aí Tive o Play 2 Meu Play 2 teve alguns problemas lá Acho que laser queimou, sei lá Aí eu tive que trocar algumas vezes Aí depois Tive um PC Meu PC, olha só Quem no canal sabe aí No início do canal 2016 Meu PC Olha o que que era meu PC Tinha 4GB de RAM Uma placa que era um H110, eu acho H110 Enfim Não tinha placa de vídeo O vídeo Era o vídeo Integrado De um Celeron G465 Um Celeron de segunda geração Um núcleo E dois threads E eu fazia vídeos Com esse Celeron Meu amigo Ah O Celeron Lendário Aqui do canal A verdade é isso Tudo começou Ele tá guardado aqui Em cima do guarda-roupa Eu não uso ele mais Ele aposentou Pra renderizar um vídeo De dois minutos Demorava uma hora Fala do Celeron Né Comecei nele Certo E mano Foi maneiro Eu Eu É Não Eu fico Feliz É bom a gente saber De onde Surgimos Né De onde viemos Enfim A ideia é essa Né E como Estamos hoje Entendeu Eu não quero esquecer De onde eu vim Entendeu A verdade é essa Né Aí eu tive esse Celeron Usei ele por anos Tá Usei por uns 4 5 anos Aí depois que Com o canal evoluindo Tive aí condição De Graças a vocês Também assistindo Comprar um PC Um pouco melhor já Que eu tô trazendo Tô usando até hoje Né Enfim Mas galera Então É Praticamente a estratégia A história do canal É essa Comecei em 2016 Depois Levei um pouco mais A sério Em 2019 Eu trazia só Tanque Online Né Um jogo que eu gosto De mais Inclusive Deve fazer live De Tanque Online No Dia da Mentira Deve ter evento Do Dia da Mentira Em abril É Comecei fazendo só Tanque Online Depois eu vi que O canal parou De crescer Aí eu Tive a decisão De alterar um pouco O conteúdo Mudei Trouxe jogos variados Aí quando eu trouxe A série de PVZ2 Né É De imediato Não teve efeito Certo Mas depois de dois meses Que a série acabou Do nada A série começou a ganhar Visualização do nada Principalmente o vídeo final Do PVZ2 Né Que tem Na época que eu tô gravando Aqui tem Um milhão e meio De visualizações Se eu não me engano Então aquele vídeo lá Eu costumo dizer Que aquele vídeo Carrega o canal Aquele vídeo lá Carrega o canal Que ele é bruto Né E aí Com essa série De PVZ2 Tendo um sucesso Muito grande Meio que né É Trouxe o público Do Plants vs. Homens pro canal Aí eu trouxe PVZ Heroes Trouxe um monte de PVZ PVZ Garden Warfare 2 Fiz série de um monte PVZ aí E hoje tô aí Com PVZ China PVZ2 Arena Né Persecção da pena Tudo mais E Tive também É É Alterei também O conteúdo Dos vídeos Dos vídeos Sem ser de PVZ Torcer outros jogos Quero dizer assim Torcer as séries Torcer as séries Torcer as séries No canal E esse formato Que estamos hoje Galera Que é PVZ 10 da manhã E a série Na parte da tarde Eu tô gostando Eu tô gostando muito Desse formato No caso No dia que eu estou gravando Aqui tá tendo Bad Pigs E Tabs Então acho que Esse formato Eu vou levar Por um bom tempo Talvez No futuro Não seja tão Interessante Trazer esse formato Mas Nesse momento aqui Está sendo bem interessante Tô curtindo muito Trazer esse formato De duas séries E Eu já torci até mais séries Quem lembra Teve um lá Que eu torci Teve uma vez Que eu tava com Quatro séries seguidas Aí eu meio que Diminui Eu pensei que Realmente É melhor Diminuir o número Aí eu terminei Duas das quatro séries E fiquei só com duas Ao invés de trazer Uma nova E fica com três E quatro de novo Aí eu vou Vamos assim Acaba uma Trago outro jogo Acaba outro Trago outro jogo E fico sempre com duas Nas três da tarde E as lives No canal Terça, quinta e sábado Das sete às nove Já é um horário Aí fixo Então Curti demais Esse horário também De live E a live ajuda muito A interação Ao vivo Fica mais próximo Com os inscritos E eu gosto demais A verdade é essa Então galera O canal Está vivendo O seu melhor momento O canal Correto Para vocês terem uma ideia Em média O meu canal Por mês Em média Vou falar do ano De 2021 Que é o que Passou agora Em média Dava um milhão De visualizações Por mês O canal Olha que beleza Tá ligado Eu não imaginei Chegar nisso Nunca Um milhão De visualizações Por mês Em 2021 Aí o canal Tá vivendo O seu melhor momento Pra vocês terem uma ideia Em janeiro Agora De 2022 O canal Teve um milhão E meio Bateu o recorde Um milhão E meio De visualizações No mês De janeiro Então só tenho Agradecer O canal Cresceu muito O tempo De exibição Cresceu demais Também Enfim Então Tenho Só Agradecer A vocês Beleza Com relação ao futuro Do canal Na verdade Tem que falar outra coisa Chegamos a 100 mil Aí tem também A placa Do 100 mil Tem a nova da placa Estou gravando Domingo de noite Segunda de manhã Eu vou entrar em contato Com a galera do YouTube Pra quem não sabe Quem trabalha com o YouTube Tem um chat ali Que você Clica E você pode falar diretamente Com alguém do YouTube Se você tiver algum problema De uma hora Você pergunta ali Na hora Se é respondido Isso Eu tenho que dar os parabéns Pro YouTube Que essa atualização Que colocaram o tempo aí É muito boa A verdade é essa Que tipo Se eu tiver algum problema Com o canal ali De última hora É só eu escrever rapidinho ali E eu já sou atendido Por alguém que trabalha No YouTube Isso é maneiro Mas enfim Então Amanhã Hoje é domingo Amanhã Segunda de manhã Eu vou entrar em contato Com a galera ali Que trabalha no YouTube Pra ver esse negócio Da placa aí De 100 mil E ela chegando Eu vou fazer vídeo Beleza Eu vou fazer vídeo É Fazendo o unboxing Pra todo mundo ver Beleza Com relação ao futuro Do canal Que eu ia falar Eu Como eu disse Curti muito Tô gostando muito Desse esquema Dessa Sequência de vídeos E de séries Desse formato Do canal Então eu vou manter Por hora Beleza Eu vou manter PVZ 10 da manhã 3 da tarde As séries Que serão duas No momento aqui Tá sendo Badpicks E Tabs Teve uma votação Onde o Swamp Onde o Swamp Attack Ganhou O jogo Então deve ser Swamp Attack Quando acabar O Badpicks Ou Tabs Aí Beleza Vai sempre trocando Aí a série De Badpicks E Tabs Quando terminar Abre possibilidade De lives Desses jogos Eu vou sempre fazer assim Acho que é maneiro Tipo igual eu fiz Com o Bomber Friends Que era série Depois acabou Faço lives Enfim E com relação As próprias lives Eu vou manter também Acho que tem Bem interessante Terça, quinta e sábado Das 7 às 9 da noite Às vezes A live Acaba mais cedo Um pouquinho Às vezes Fica por mais tempo Mas isso aí acontece Eu vou tentar Sempre manter uma Seguir uma sequência Correta Eu esqueci a palavra Mas enfim Uma rotina Uma rotina Pode ser Então é isso Você que se inscreveu Você que Deixa o like Muito obrigado Assiste o canal Os membros também Os membros são muito importantes Tem mais de 130 vídeos Exclusivos Para os membros Muito obrigado A todos os membros Que já ajudaram o canal Vocês ajudam demais Beleza A galera aí Que assiste as lives Do super chat Do super sticker Isso também ajuda demais Pessoal que acompanha Tanto que acompanha A live E os vídeos Quanto a galera Que participa das lives Também lá na Cal Top de linha Muito obrigado Pela ajuda Pessoal do Discord O Discord está aí Na descrição Quem quiser entrar Galera que Formulou lá O Discord do canal Que comanda lá Também ajuda muito Muito obrigado E é isso E é isso galera Estou nem acreditando A verdade é essa Tipo 100 mil É mais que 8 mil É mais que 8 mil Enfim Como diria o Vegeta Eu nunca Eu não assisti Dragon Ball Mas o meme Eu conheço Beleza E é isso 100 mil Eu nunca imaginei Bom Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.